Para mim, a cozinha, em primeiro lugar, é um espaço onde eu passo muito tempo, a maior parte do meu tempo, seja lá no restaurante, seja aqui em casa. Por isso, a mim é fundamental que seja funcional, em primeiro lugar, porque uma perca de tempo dentro de uma cozinha é gigantesca, porque nós, às vezes, não temos noção, principalmente pessoas que usam e cozinham muito, não têm noção de quanto tempo perdemos na desorganização de uma cozinha. Por isso, quanto mais organizada ela tiver e mais facilidade tiver, mesmo de abertura de uma gaveta, de iluminação do espaço onde é que trabalhamos, de acesso aos tachos, às frigideiras, aos menás e equipamentos que temos, é mais fácil de cozinhar. Não foi fácil desenhá-la, demorámos algum tempo, tenho que admitir isso. Mudar os armários, mudar a luz, etc., foi batalhado durante uns bons meses, mas conseguimos criar um espaço onde eu sinto-me bem, onde eu cozinho. Acho que cada cozinha tem que ser personalizada para cada pessoa que a usa. No meu caso, foi personalizada a mim mesmo, a nível das alturas das cozinhas, das luzes que eu necessito, do espaço que preciso para correr, porque propriamente não sou uma pessoa pequena, porque havia muitas questões que eu não facilitei para se fazer esta cozinha. A primeira coisa foi o fogão. Eu não gosto de indução, não gosto de placas de eletricidade ativa, porque fazem-me confusão dentro da cozinha, acho que é uma coisa sem sensibilidade, sem emoções. Gosto de trabalhar com gás, diretamente, por gosto de fogo, gosto de senti-lo que é vivo dentro de uma cozinha. Na escolha de materiais, também não foi muito fácil. Nós vimos cozinhas lindas em Máfra, na Movimar, que eram feitas de materiais também bonitos, rústicos, grossos, finos, lisas, etc. E o que me interessava era a cozinha ser, quanto mais aproximar a uma cozinha natural, que tenha os materiais naturais para encaixar dentro de uma casa. Odeio coisas lisas e lacadas, essa coisa irrita-me extremamente dentro da cozinha, porque são bonitas de ver, mas depois deixamos uma de dada e ela fica lá para sempre. Há questão porquê que aconteceu o Movimar. Se é sincero, nem eu sei. Eu estava à procura de uma cozinha e tenho ótimas relações com vários fabricantes de cozinha em Portugal, que são amigos, mas a minha assistente e a minha mulher insistiram para ser uma marca portuguesa e que tem produtos portugueses e trabalhadores portugueses. E optámos por o Movimar, que já existe há muitos anos no mercado, porque tiveram uma resposta imediata, que não houve sequer conversas, mas porquê que o chefe quer a nossa cozinha e porquê que há cozinha? Não, claro que sim, vamos fazer cozinha para o chefe. E foi isso que me agradou, a resposta rápida, profissionalismo e sendo marca portuguesa aquilo que mais interessa.